Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E muito importante, você chegou a ver OVNIs sobre Brasília. Quando eu vi essa notícia, ainda mais no G1, aquela anteninha teórica, ela já levantou. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas, e de que como essa questão OVNI, UFO, UAP, alienígenas, está preparando a mente das massas para o grande evento. E o próximo vídeo que eu farei, eu vou fazer aqui sobre o tema do cisne negro. Já ouviu falar? Ainda não? Então se inscreve e ativa as notificações se ainda não fez, para você não perder o próximo vídeo que eu vou falar sobre isso, tá certo? Bom, meus caros amigos, questão OVNI, não é de hoje que eu venho fazendo vídeos, e eu sou um cara que acredito, acredito primeiramente em Deus, na sua palavra, e acredito que ele, na sua... a gente não consegue nem compreender, né? Deus infinito, Deus é, né? E ele fez um universo que para nós também é infinito, né? Não como Deus, mas um universo que a gente não consegue saber sua dimensão, né? É algo assim, até que foge da nossa compreensão. Bilhões de galáxias, de planetas e etc. Será que vida pode ter só aqui? Eu acredito que não. Só que, da mesma forma, eu também sei que o ser humano é mau, em sua essência, grande parte, deixa isso aflorar, e que, na época que nós estamos vivendo, é a época dos grandes enganos, né? Muitos deles. E aqueles que conduzem a massa sempre ao mesmo ponto. Controle, etc. e algumas outras coisinhas mais. E aí o mundo precisa de alguns eventos para que venha uma ordem que eles querem. Então, para isso, esses eventos serão provocados. Um deles, que, na concepção de muitas pessoas, pode ser uma falsa chegada alienígena. Entenderam? É por isso que o conceito de programação preditiva, você tem que buscar estudar e entender. Que é televisão, por exemplo, os telejornais, mídia impressa, TV, filmes, documentários, séries, desenhos, muitas vezes. Que vai programando a mente das pessoas para eventos que estão chegando, que virão e que serão provocados. Para que tenham uma aceitação e para que, quando aconteça, seja conduzido para onde eles desejam. Assim como mostraram muitas vezes em filmes. Entenderam? Então, basicamente isso. Agora vamos para a tela que eu quero te mostrar algo muito importante, tá? E lembrando, você fica até o final desse vídeo. Eu quero te mostrar um recado aqui muito importante para você que deseja trabalhar direto da sua casa. Ainda mais nesse momento que a economia do Brasil e muitas nações está afundando. Você tem que antever isso e se precaver. Então, eu vou te apresentar aqui no final desse vídeo essa grande oportunidade, tá? Gente, preste atenção aqui. Do G1. Olha lá. O G1 entrou em contato com a Polícia Federal para apurar se houve uso de drones na região naquela data. A corporação afirmou que não detalha eventuais métodos de técnicas de investigação. No entanto, a PF respondeu que vai enviar imagens para análise. O comando da aeronáutica disse que não realiza estudos e análises acerca do tema. Apenas ele faz o quê? Um catálogo, né? Isso daí. Já o DETRAN informou que não sobrevoou a região nos dias 13, 14, 15 de agosto, 16, né? O vídeo foi gravado por volta das 8h30 e enviado para o engenheiro de eletrônica, tal, tal, tal. Ele conta a história aqui, né? O vídeo é esse aqui, ó. Vai ficar pequenininho aí para vocês, mas olha. Vem na telinha ali do celularzinho vermelho que eles colocaram, olha lá. Você vê que sobre Brasília, sobre o Congresso Nacional, apareceu agora esses supostos OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, não sabem aí o que são, olha lá. Ficaram ali sobrevoando ali em Brasília, certo? Aí o tema já viralizou, já surgiram inúmeras teorias e etc. E o G1, como outras mídias, já fizeram reportagem massificando tal evento, que pode ser tudo, né? Olha lá, tem até um zoom ali, né? Uma asa ali o negócio, né? Precisa ser uma ave, né? Olha lá, olha que estranho, né? Bom, aí a polícia está investigando já e vão, talvez, divulgar algum tipo de resultado. Bom, mas vamos lá então. Até que eu tinha prometido em vídeos anteriores para vocês, né? Essa imagem aqui, ela mostra um pouco, retrata o que acontece no mundo, né? Quem é este aí, né? Que está regendo, ó. Não que ele seja autônomo, né? Tudo é com a permissão do Criador. É ele quem permite, tá certo? Mas o mundo jaznou maligno. Não foi à toa essa frase na Bíblia. Por quê? O que que é o jaz, né? Ele morreu no maligno, tá ali. Precisa ser literalmente ressuscitado. E quando isso vai acontecer? Quando o nosso salvador vier, né? Então até lá nós temos o quê? Grandes processos difíceis para passarmos. Você já ouviu falar do projeto Bluebeam? Com certeza já, né? Eu já falei tantas vezes aqui para vocês no canal. O Sou Esque fez uma reportagem sobre isso. E o seu título é o seguinte, ó. Preparativos para um show espacial com uma invasão alienígena. O projeto Bluebeam já está ensaiado? Então veja, muitas pessoas estão se perguntando sobre isso. Vamos ler aqui essa matéria, ó. O projeto Bluebeam é um plano secreto da NASA e das Nações Unidas que planeja usar tecnologia avançada para criar uma falsa invasão alienígena e uma falsa segunda vinda de Cristo para estabelecer uma nova ordem mundial liderada pelo anticristo. Esse é o resumo da teoria. Vamos falar assim? A teoria. Agora, esse projeto Bluebeam já está muito batido. Tá ou não tá? Todo mundo já falou, né? O jornalista em 94 denunciou. Depois acabou perdendo a vida, né? Esse jornalista e tudo. Pode ter uma outra tecnologia que vai ser usada? Provavelmente sim. E o projeto Bluebeam descartado. Então a gente pega o projeto Bluebeam como exemplo. Não quer dizer que será ele usado. Pode ser qualquer outra coisa porque a tecnologia avançou e muito, né? Este plano foi levado ao público pela primeira vez pelo jornalista investigativo canadense Serge Monast, em 94, que recebeu documentos que confirmavam a existência desse plano para dominar o mundo. O jornalista afirmou que as autoridades estavam perseguindo ele por expor este plano secreto e que sua vida estava em perigo. Ele morreu em 96, dois anos depois, supostamente de ataque cardíaco aos 51 anos. Isso aconteceu com várias pessoas ao longo da história que fizeram denúncias, né? Tiveram ataque cardíaco ou tiraram a própria vida, entre aspas, né? Principalmente muitos aí que mexeram com políticos poderosos, né? Aí acabam ficando tristes e acabaram tirando a própria vida. Alguns de seus seguidores acreditam que ele foi morto, né? Para ser silenciado. O jornalista acreditou que até o último dia, que o projeto Blubin era parte de uma conspiração, né? Do Capiroto, para destruir o cristianismo e criar um governo mundial unificado e liderado pelo anticristo. Gente, esse momento que nós estamos vivendo é um momento profetizado, é um momento teorizado por muitos. Do que antecede, bem pertinho ali, o governo mundial? Sim, na minha opinião, sim. Tudo indica que sim. É esse o tempo. Só não vê quem não quer. Olha o vídeo que eu postei ontem. Autoridades, inclusive a brasileira, pedindo abertamente uma governança global. O governo mundial, gente, para você entender o resumo aqui, não quer dizer que os países deixarão de existir da noite para o dia. Agora o presidente do mundo é fulano, né? Não. Ele já está exercendo esse poder. É só você ver, por exemplo, na crise que teve de saúde recente, como todos os países agiram da mesma forma. Aplicaram as mesmas medidas. Tudo igualzinho. Resposta a um governo mundial. Teve governo de direita, teve governo de esquerda, teve governo de centro, teve tudo. Aquele que tentou resistir um pouco foi massacrado. Foi ou não foi? Isso foi imposto ao mundo. Por quê? Este poder do anticristo já está atuando. E os seus servos estão aí. Então, os políticos ficarão nessa falsidade dessas eleições, etc. O povo participando desse falso teatro, achando que está colocando alguém. Malemar, quando conseguir, vai ser massacrado, como aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. Logo tirado. Entenderam? E vão continuar nisso. E os políticos correspondendo a este, obedecendo a este governo global. Porque são pessoas que falam. Eu aceito ser usado. Então, me coloca no poder aí e tudo será seu. Fala para esses poderes aí. Entenderam, gente? Então, veja. Após a morte do jornalista, seus seguidores continuaram a estudar este tópico. Vincular o Projeto Blubin ao Haarp. Legando que ele pode manipular o clima. Vocês estão vendo o clima como está estranho? Será que essa teoria é verdade? Causar terremotos e criar imagens holográficas no céu. Eles também afirmam que avistamentos de óvnis, círculos nas plantações tinham trilhas químicas. e outras anomalias são sinais de que o Projeto Blubin está sendo testado ou já está em andamento. Isso é muito importante, né? A questão daquelas mensagens dos crop circles, né? Nunca ninguém conseguiu decifrar. Quem é que está fazendo? Será que não é um humano com uma tecnologia dessa? Que consegue fazer aquilo da noite para o dia muito facilmente para dizer que são alienígenas? Essa imagem representa muito bem, né? Você pode ver aí os políticos na cadeira, na mesa, e olha quem está por trás ali, né? Bom, ele também argumentou que estes acontecimentos coincidirão com grandes mudanças políticas na ordem mundial. Olha o que está acontecendo hoje. Não está tendo uma mudança grande? Está tendo. Tais como também acordos de paz. Está acontecendo? Está. Crises econômicas, bem? Ou guerras. Tudo isso já está acontecendo. Nosso planeta sempre foi bastante rico em fenômenos atmosféricos e outros fenômenos estranhos que vão desde o quê? Artefatos, né? Antidiluvianos, ele diz, cuja origem não é clara para ninguém. É ante, né? Terminando com fantasmas que, por assim dizer, não existe, mas existe. Ele faz uma brincadeira que é uma analogia, né? Mas seguimos, ó. E de alguma forma, ficou tão estranho, né? Que até essa crise aí que aconteceu de saúde, entre outras, né? Afetou esses fenômenos, etc. E o número está crescendo. Esse pilar de luz eu postei até no meu Instagram. Se você não está lá ainda, eu coloquei nos meus stories, né? Esse pilar de luz apareceu lá na Flórida. Gente, fala que isso aí é normal, né? Me fala aí, Fort Myers, 15 de agosto de 2023. São fenômenos estranhíssimos que estão acontecendo ao redor do mundo. E é isso. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, poxa, mas isso sempre aconteceu. Eu concordo que vários fenômenos sempre aconteceram, muita coisa aconteceu, clima ruim, etc. Mas o que eu sempre chamo a atenção de todos é o quê? A incidência e a coincidência com o tempo em que vivemos. É isso que você tem que se atentar. Aqui você vê que filmado nessa imagem aqui, como se fosse um homem, muitos disseram até Jesus Cristo lá na nuvem, e olha só, pelo olho ali vazando a luz do sol. Como se fosse algo proposital, não? É um fenômeno ou um grande teste? São perguntas. Você pode ver também esse do vulcão aqui, olha lá, mostrando ali. Isso também é só para corroborar um pouquinho aqui com essa questão. Mas, gente, eu quero mostrar isso para vocês por quê? Eu estou falando tudo isso. porque agora as mentes estão sendo preparadas para esses grandes eventos. E vocês verão cada notícia absurda, cada coisa envolvendo essa questão de alienígenas, que você vai ficar assim de boca aberta. Eles podem assumir qualquer forma. O famoso astrofísico revelou informações entre aspas inesperadas sobre alienígenas. Então, veja, agora você está vendo astrofísico, você está vendo políticos, você está vendo muitos cientistas falarem abertamente que a existência de alienígenas. Já estão dizendo não, eles já estão entre nós, eles estão em outras formas. Isso você percebeu como está aumentando? PhD astrofísico Hug Ross vem explorando há muito tempo a questão da existência de vida extraterrestre. Por muitos anos ele esteve envolvido em relatos de pessoas sobre alienígenas e fenômenos não identificados. Cheguei a conclusões surpreendentes. Cerca de 99% do que as pessoas chamam de OVNIs eu poderia explicar como fenômenos naturais, farsas ou atividades militares secretas do governo. Mas há um restante de 1% que se enquadra em uma categoria diferente. E estes serão de fato os fenômenos OVNI. Aí ele diz Mas o astrofísico tem sua própria teoria sobre a natureza dos alienígenas. A Bíblia nos diz que Deus criou dois tipos diferentes de vida inteligente. Um é limitado pela física do universo e outro não. Os alienígenas são na verdade manifestações espirituais não seres cósmicos literais. Olha isso. Então você vê que ele vai até aprofundando e colocando a questão bíblica junto dessa questão. Então ele vem para poder ele coloca ele para poder corroborar um pouquinho. Se fosse uma nave física que colidisse com a terra seríamos capazes de encontrar pelo menos alguns destroços e artefatos disse ele mas normalmente o que vemos é apenas uma cratera neve derretida ou terra carbonizada na vegetação danificada. E aí ele segue até chegar a opinião dele dizer que já estão entre nós e que na verdade eles mudam o que? Assumem formas. E vem toda aqui essa opinião dele eu não vou ler tudo de novo porque ele dá até opiniões aqui dos olhos negros ou ocos fala sobre vários tipos fala sobre reptilianos fala sobre outros tipos que ele diz existir de extraterrestres. Então veja um astrofísico. então nós chegamos a esse tempo gente em que esse tema ele é falado abertamente. Antigamente quem falava de extraterrestre era motivo de chacota. Hoje os meios oficiais de comunicação que massifica essas informações estão falando abertamente e colocando quase tudo de alguma coisa. Por que? Está preparando a mente para o grande evento ou os grandes eventos. Entenderam? deixa a sua opinião se inscreve no canal ative as notificações para você não perder os próximos vídeos que estão interessantíssimos sobre esses temas e muito mais então espero vocês tá bom? E gente aqui na descrição desse vídeo tem um link que você clicou você vai direto para o whatsapp do Thiago Gomes Thiago Gomes vem ensinando milhares de brasileiros de como ele pode trabalhar em casa certo? Ele tem um método muito importante que está ajudando essas pessoas eu já mostrei aqui para vocês alguns casos como eu mostrei no vídeo de ontem do Anderson que mudou completamente de vida posso topar o desafio cair de cabeça e colocar em prática tudo depende de você então não é esqueminha de pirâmide não é esqueminha nada é uma oportunidade para você aprender a realmente trabalhar pelo computador quantas pessoas hoje trabalham direto pela internet seja com as redes sociais seja com o marketing seja o que for então o Thiago vai te passar essa receita clica no link você vai direto para o whatsapp dele e você já vai ganhar a aula gratuita para começar já a aprender combinado gente? link na descrição que Deus te abençoe um forte abraço e até o próximo vídeo que Deus te abençoe